Eu posso dizer que a gente se preparou muito nessa semana para a gente tentar conquistar nossa primeira vitória fora de casa, tentar buscar um pouco mais de tranquilidade e folga em relação aos nossos adversários que estão atrás da gente e sobre esse conhecimento entre um e outros treinadores das equipes, isso aí tem a deixar o jogo mais duro, mais estudado, mas a gente sabe de toda a dificuldade que tem no Campeonato Paulista, então a gente vai estar bem preparado para a partida de amanhã. O Francisco, qual foi a importância de treinamento às 19h30min? Botafogo fará seus quatro últimos jogos nesta primeira fase no horário noturno. Se adaptar, se adaptar, sempre a gente procura fazer algo mais próximo do jogo, da partida. Semana passada a gente teve um jogo três horas da tarde contra o Santo André, a gente veio para cá e treinamos às três horas da tarde, então isso daí ajuda. Tudo que soma é bem-vindo e o professor Moacir, ele procura se aproximar ao mais próximo da situação do jogo, nos adversários que a gente vai enfrentar, então tudo é válido. Esses treinamentos foram com portões fechados, o que você poderia passar aí para a gente, da imprensa que não pôde acompanhar esses treinamentos? Nada, segredo, só amanhã. Mas nada, nada, não dá para dar nenhuma pista de alguma mudança para a gente, Francis? Vamos entrar com 11 jogadores. Ok, nomes, nós trabalhamos com nomes aqui. Não, acredito que não vai ter muitas mudanças, mas a poucas que tiver, a gente vai acabar soltando só minutos antes da partida mesmo. Francis, esse momento do Botafogo agora, segundo colocado no seu grupo, vai enfrentar o Linense, que também é o segundo colocado, o Linense já está praticamente classificado, você vê dessa forma também, como será esse duelo aí do Linense contra o Fogão? Ah, vai ser um divisor de águas, até porque a gente pode somar 14 pontos e dificultar mais ainda os nossos adversários que estão atrás da gente e se a gente voltar de lá com um resultado ruim e nossos adversários fazer o dever deles, a gente sabe que a gente vai ficar para trás. Então, a gente tem que ter a tranquilidade sabendo disso, jogar com, sabendo do que a gente precisa, que é a vitória, pontuar, né? E o Linense também, eles estão na chave deles, estão em segundo lugar, eles sabem que eles podem ir para 16 pontos e abrir uma vantagem muito grande sobre os adversários que vêm atrás também, praticamente, sei lá, numa classificação, então vai ser um jogo bem complicado. No último jogo do Botafogo, você foi lá, pegou a bola, falou que o pênalti era com você mesmo, o Moacir Júnior já disse que você não é o cobrador oficial do time. O que significa isso para você também? Como que é assumir essa responsabilidade? Se você tivesse errado ali, ia ser complicado para você, né, Francis? Ah, quando ele fala que não é o cobrador oficial, é que ele faz uma lista de batedores, e nessa lista inclui vários jogadores, só que ali na hora, ali os jogadores sentem quando está bem, quem está melhor, quem está se sentindo melhor para bater naquele momento, que já era 20 e poucos minutos do segundo tempo, então tem alguns jogadores que estão um pouco cansados, etc e tal, mas ali eu senti confiança, conversei com o Marcão, conversei com o Samuel, que são dois jogadores que também estão na lista de batedores de pênalti, e a gente optou por eu bater o pênalti e, graças a Deus, eu fui feliz. E se tiver outro pênalti agora, agora você é o oficial? Depende, como eu falei, quem estiver bem ali durante o jogo vai bater, quem estiver com mais confiança, está acertando as jogadas e acaba por ganhar uma confiança, ou pode ele mesmo sofrer o pênalti, isso aí é relativo, depende de como está a partida. Depende, como eu falei, quem estiver com mais confiança, está acertando as jogadores que também estão na lista de batedores de pênalti,